Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato. É o outro campeonato. O Vítor, o Sérgio... Também nós temos de July Season. Transferências, abrimos a época da transferência. Fizemos uma ronda de transferências e aparentemente não há lugar para o Vítor na Mercedes, a Fórmula 1, mas há aqui no podcast de grande partida. João Carlos Costa e o Nuno Pinto que remotamente nos acompanha, através de uma localização tão remota quanto pode ser, porque continua num fuso horário diferente do nosso. Vamos, trouxemos o Vítor precisamente porque vamos começar por aquilo que foi um dos grandes acontecimentos do último fim de semana, que foi a corrida do Mundial do Campeonato de Mundo de Velocidade em Portugal, no circuito de Portimão, e que pelo que eu vi nas imagens da transmissão da Sport TV, por aquele ambiente fantástico, foi casa cheia e um evento incrível. Sim, já o ano passado tinha sido bastante interessante o número, 120 e poucos mil espectadores ao longo do fim de semana, e este ano houve um aumento considerável de 40 e pouco por cento para 170 mil ao longo dos três dias, o que é ótimo. Foi mesmo um ambiente de festa, especialmente no domingo, é verdade que ao longo do sexto e de sábado não se notou muito esse aumento, a não ser em ocasiões esporádicas, como por exemplo quando o Miguel Oliveira foi à fanzão por trás das bancadas, um mar de gente brutal, foi um ambiente fantástico, toda a gente quer ver e ouvir o Miguel, e foi fantástico. E depois no domingo toda aquela gente encheu as bancadas, ia chamar o nome do Miguel quando ele foi para a galha de partida, e depois quando chegou no final da corrida... Foi oferecer as luvas, hein? Sim, e eu todos os anos que vou a Portimão penso, e desta vez ainda mais, o que teria sido 2020, quando o Miguel venceu, se tivesse havido público, se tivesse havido 120, 130, 140 mil pessoas no autódromo, teria sido algo fantástico, foi fantástico, mas teria sido muito melhor. Como pode perceber facilmente, o cabelo do Vítor Martins continua impecável, o que significa que, felizmente para o cabelo dele, mas infelizmente para o Miguel Oliveira, não houve vitória do Miguel, mesmo assim fez uma recuperação de vários lugares, terminou em nono, na corrida principal, é sinal de que há ali muito trabalho a fazer, a Aprilia, nas mãos do Maverick, até a variar, até estava a andar no nível topo ou próximo? Sim, 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 o Miguel na sprint teve um problema com o All-Shot Device, e acabou por não conseguir recuperar muitas posições, de um mau arranque, depois no domingo sim, ainda por cima uma corrida mais longa, portanto dá mais tempo e fez uma boa corrida, embora tenha ficado um pouco aquém do que seria de esperar do Miguel em casa. E sim, eu creio que a Aprilia tem muito trabalho a fazer, e ainda por cima é uma situação um pouco enigmática, porque tem quatro pilotos, e de fim de semana para fim de semana há um mais rápido que os outros, e depois no fim de semana seguinte é ao contrário, e há ali algo que não está a funcionar, e todos têm queixas aqui em Portimão, por exemplo, que achavam-se de tração e gripe em curva, e em aceleração especialmente, portanto há ali muito trabalho a fazer, por parte da Aprilia e também por parte da Trackhouse, o Miguel também perdeu algum tempo na boxe, na qualificação, porque tinha parado para trocar de moto, e afinal a moto tinha um problema, não lhe permitiu sair, ele não conseguiu sair com aquela moto, teve que sair com a mesma, e acabou por perder ali tempo e rodar com o pneu médio à frente, quando ele tinha o objetivo de rodar com o pneu macio, portanto eu creio que há ali muito trabalho de sapa para fazer por parte da equipa, e desenvolvimento por parte da Aprilia, para tentar colocar uma moto mais homogénea pelo menos, porque aqui na próxima são quatro pilotos com estilos completamente diferentes, o que também não é fácil. O João, o Sérgio, Nuno Pinto e eu estivemos no trofuso horário, não conseguimos ver tudo de todas as transmissões, mas aqui há instantes, antes de começarmos, estávamos impressionados com a quantidade de apêndices, qualquer dia as motos têm apêndices aerodinâmicos nos raios, nas rodas, não sei. Ah, é verdade, a palavra-chave apêndice. E retiraram-me do Sérgio Veira e puseram-nos móveis. Exato, deixa-me dizer que, ainda regressando à quantidade de públicos que esteve em Portimão, a única coisa que eu li e que mostra de facto o entusiasmo das pessoas em relação em torno do Miguel Oliveira, li um comentário de um jornalista estrangeiro, pá, não pronuncio o nome, não estou minimamente por dentro, confesso a minha ignorância, mas achei curioso, numa das cada coisas que nos aparece no Instagram, um comentário de um jornalista estrangeiro que motou a GP em Timão e dizia que só se lembrava de um piloto com aquele tipo de apoio, que era o Valentino Rossi, de resto nunca tinha visto um piloto ser tão apoiado como o Miguel Oliveira e eu acho isso muito bonito, muito bom. Será um... Sabe o que é que me agrada? É que esta Miguel mania, vamos chamar assim, eu pensei que, face a resultados menos bons nos últimos tempos, pudesse vir a decrescer e o que tivemos em Portimão, por aquilo que eu li, por aquilo que vi em algumas imagens e fotografias, não foi nada disso, foi de facto uma entrega total dos fãs e do público àquilo que é o Miguel Oliveira enquanto piloto, enquanto pessoa e essa parte agradou-me muito, portanto não há um decréscimo, mesmo com resultados que não são vitórias, que não são pódios, que praticamente acontecem bons resultados, não há esse decréscimo. Eu estava à espera que esse decréscimo pudesse acontecer e estou satisfeito porque não acontece. É verdade que se levantam algumas vozes críticas, mas há sempre os botabaixistas, não é? Aqueles que... O 880, isso é normal. Exato, o 880 é normal, mas sim, e complementando aqui o raciocínio do Vega e com a comparação com o Valentino Rossi, de facto, à nossa escala, o Miguel conseguiu fazer algo que o Valentino Rossi conseguiu fazer, que foi levar as corridas de motos para lá daqueles fãs hardcore, aquele núcleo de fãs que aconteceu o que acontecer, seja quem estiver acompanhando sempre as corridas, e eles conseguiram levar ou alargar esse raio da ação das corridas e trazer muitos fãs. O Valentino Rossi a nível mundial, a nível global, mas um trabalho idêntico fez o Miguel cá, o facto de ser o único português concentra todas as atenções nele também, mas para o outro lado também não é fácil, não é? É o único, os espanhóis quando correm mal a um piloto têm sempre a quem recorrer para se vangloriar. Fica mais fácil. Exato. Fica mais fácil. E nós temos apenas um, quando corre bem ou quando corre mal é apenas ele. Já segui, vou passar a palavra ao Nuno Pinto, mas gostava de introduzir o tema, recuperando um bocadinho de um momento muito especial que houve na transmissão da Sport TV a partir do Autódromo Internacional do Algarve, que é o duelo entre o Peco Banhaia e o Marco Marcas com esta narração. O Marco Marcas a tentar outra vez e agora a conseguir passar para a frente de Peco Banhaia e o Peco Banhaia a tentar responder a Marco Marcas e acabam ambos no chão na luta pelo quinto lugar. O Peco Banhaia varreu o Marco Marcas na prova. A luta estava a intensificar, Marco Marcas estava a aumentar a pressão, conseguiu a ultrapassagem e na resposta Peco Banhaia acabou por cair e levar Marco Marcas à frente. Dá um toque nas costas do Marco Marcas e depois cair em ambos. Ui, até me doeu. E não é nada comigo. Principalmente ao nosso recém-convalescente Sérgio Veiga, isto pode configurar mais ou menos um momento. Para quem não está habituado a acompanhar o MotoGP ou eventualmente só tem acompanhado o Fórmula 1 nos últimos tempos e descobriu este fenómeno das corridas de desporto motorizado nos últimos tempos, isto equivale, mal comparado, a um Hamilton Verstappen em que acabam um encabalitado em cima do outro, com a diferença de que estes quando batem normalmente dói e dói bastante nos ossos. Igual ao chão. Ossos que o Marco Marcas, Vítor, ele ainda sabe os ossos todos que tem. Já não estão todos no estado original, é verdade. Eu acho que ele tem o dobro nos ossos que nós temos. Não, não. Tem os ossos partidos ao meio. Não, ele fez coisas que mais ninguém fez, que foi aquele braço que ele partiu no célebre Acidente de Jureza em 2020, teve que ser partido, cerrado, para rodar, porque estava a curar, estava a sarar no ângulo errado. Portanto, no ângulo errado teve que ser cerrado para o programa. Marco Marcas podia ter entrado no Poor Things. No Poor Things. Deixa-me ir ao contato direto com o Nuno Pinto. Nuno Pinto viu, já mais de uma vez, várias vezes, criaturas que são mais ou menos tontinhas como estas, isto é sempre no bom sentido, claro, fazer deste tipo de avarias, mas entre os muros do circuito de Macau. Esta malta que corre em duas rodas, Nuno Pinto, é preciso às vezes ter assim um ou dois parafusos fora do sítio, e não é nos ossos. Não, me parece que temos que falar entre nós para já. Ah, entre nós temos, então já vamos ao Nuno Pinto. Mas sim, falta às vezes um ou outro parafuso, é esta gente. Eu não diria que é faltar um parafuso, eles têm uma abordagem diferente. Olha, eu curiosamente estive recentemente com o Michael Dunlop, que é um dos famosos do road racing, e que vem de uma família, o Joey Dunlop, o Robert Dunlop, uma família de road racers. E eu quis colocar-lhe essa pergunta muito diplomaticamente, para não lhe chamar taxativamente maluquinho, e ele percebeu onde é que eu queria chegar e ele diz, pá, não, não, isto é o que nós fazemos, eu fiz isto a minha vida inteira, nem sequer penso nisso, sei que há o risco, é verdade, ainda por cima ele sabe, o tio morreu, o pai morreu, aliás ele sabe perfeitamente os riscos que correm, mas aquilo é a vida deles, eles dedicaram-se àquilo, e aquilo é aquilo que os alimenta, portanto... Mas sabes que eu tive o prazer, e aqui o prazer muito, muito acentuado... Esses são os tipos de Ilha de Mano? São, mas era exatamente aonde eu ia chegar. Digamos que tem um termómetro um bocadinho mais... Foi talvez a única competição de desporto motorizado onde eu senti medo por quem estava em pista. Sim, eu que já vi... É estranho, é uma sensação estranha. Eu que já vi a corridas há muito tempo, quando fui à Ilha de Mano, fiquei chocado a primeira vez que eu vi passar, no meio das moradias, em Braille, a descer, portanto é uma rua, é uma rua de uma cidade, com moradias do lado e do outro, e jardins, e tu vês tipos a passar a 200 e tal, que nem lhes vês a cor, literalmente, e já passou. Se olhares para o horizonte não vês nada. Exato, portanto, e eu estava habituado a ver, essencialmente, corridas em circuito, às vezes com circuitos dúbios, mas em circuito, e é algo, de facto, algo diferente. Portanto, se faltar algum parafuso a alguém, é mais essa malta do road racing. Aqui, aqui eu creio que não. Eu acho que ou eles põem o capacete, desligam, e quando vem aquele buraquinho que acham que dá para passar, tentam passar. Eu acho que a abordagem é a mesma em relação aos carros, a única diferença é que nos automóveis vão sentados com um sítio de segurança e carregados a um volante, e ali vão sentados em cima de uma moto e carregados a um volante. Estão um pouco mais expostos. Estão mais expostos, exatamente. Número Pinto, um acidente entre o Pekban e o Mark Marques é uma coisa que se pode comparar a um Clash Hamilton versus Happen? Eu só vi uma repetição. Espero que vocês me estejam ouvindo bem, tive que me dar de sentido porque isto não é fácil. só vi uma repetição, mas acho que o Marques se calhar pode ser um bocadinho comparado ao Verstappen nos primeiros anos, porque costuma estar envolvido em polémicas e em acidentes que os outros pilotos não ficam contentes. Agora, só vi uma repetição e parece-me que o Benhaia não está a fazer nada de errado e que o Marques manda-lhe a moto para cima a voltar a fechar a trajetória, mas sinceramente só consegui ver uma e não tenho a melhor das opiniões. No entanto, eu estava a vos ouvir agora. Acho que nunca pode ser comparável porque os pilotos de Fórmula 1 e de Rally e de carros vão muito mais protegidos do que os de moto. Como vocês sabem, eu também ando de moto, mas com muitos juízes porque tenho muito mais receio do que andar dentro de qualquer carro porque me sinto muito mais desprotegido e o que estes malucos fazem naquelas motas, naqueles mísseis que são as motas do MotoGP, que são completamente ridículas em termos da aceleração e da relação peso-potência, o que eles conseguem fazer, todos nós ficamos de boca e abertos e mesmo os pilotos de Fórmula 1 também ficam, dizem que eles é que são malucos e é um bocadinho verdade. O 340 e o quê? Na reta de Portimão? É, a volta disso. O recorde é 351, mas este não ninguém se falou. O que eu pergunto é, a quando se entra na reta? Na descida, na direita final? Já quase a 200. Pois. Não, eu... Já quase a 200. O problema é que o início da reta tem aquela crista e as motas têm a tendência para levantar, a eletrónica acaba por intervir um bocadinho e se não fosse isso, acho que chegava um pouco mais depois. Eu, aquilo que me estragou cá aos pirulitos foi, ainda nos primeiros grandes primeiros de Portugal, no Estoril, ainda corria o Biagi, nem era bem a velocidade daqueles faziam a reta, era, eu estava no ponto de travagem e ver o Biagi no fim da reta a travar com a roda de trás no ar e, portanto, pendurado na roda da frente e começa a travar aos 340 e pendura-se em cima da roda da frente e vai com a roda de trás no ar, portanto, aquilo passa a ser um monóxico. E a coisa, a gente olha para aquilo e tipo... Não. Não, isto não é possível. Mas espera vai que seja um tipo de especialista. Nem no circo cardinal e há destas coisas. O Toprac, que ainda por cima é de uma família de malta habituada a fazer acrobacias com motos. Exato. E lá está, mais uma família. Já perdeu alguns elementos também. Isso é um bocado impressionante. Acho que é mais impressionante isso do que eles darem 340 com as duas rodas no chão à direita. Agora, depois, quando travam e empinarem-se na roda da frente... Não, mas isto é uma comparação muito engraçada. Por exemplo, em Mugello, que é um dos circuitos que a F1 e MotoGP partilham, digamos assim, as MotoGP são muito mais velozes, portanto, atingem uma velocidade máxima superior no final da reta da meta, mas os F1 são muito mais rápidos no tempo por volta. Eu creio que eram 20 segundos. É como em Vestimão. Vestimão era cerca de 20 segundos. Por causa da velocidade em curva. Exato. Porque travam muito mais tarde, travam muito menos, curvam muito mais rápido e, portanto, só para mostrar que a velocidade máxima acaba por não ser tudo quando quer ser rápido numa volta, contribui, obviamente, é melhor chegar aos 360 do que chegar só aos 340, mas acaba por ser apenas um pequeno fator numa volta rápida. Estamos a falar de heróis que fazem isto, a estas velocidades, com ossos a mais e menos e ossos que curam mal e que estão refletos e vimos Nuno Pinto de um grande prémio de Fórmula 1 que foi ganho por um rapaz que há duas semanas estava na cama do hospital do Nuno Pinto que teve a oportunidade de testemunhar, pelos seus próprios olhos, um tipo que recuperou de uma dupla fratura nos pulsos e mais um problema num pé, de uma semana para a outra. Mais uma fratura num pé. Mais uma fratura num pé. Uma dupla fratura. Para estar apto a fazer um grande prémio na semana seguinte. E apontuar. E apontuar. Este apto é 100% correto ou eles também têm uma caixa de parafusos com umas peças a menos? Dá-se um jeitinho. Exato, têm claramente. Mas mais uma vez muito inspirados no MotoGP. Porque se os pilotos do MotoGP não fizessem as barbaridades que fazem de cair, ir ser operados à sexta-feira e depois voltar para correr no domingo, não tinham estabelecido que isto era possível. E foi um bocadinho por aí. O caso do lance foi, como é que se chama aquele médico do MotoGP que os põe direitos? Vamos lá. E fomos. E o Sainz agora não precisou disso porque era uma coisa mais normal. Foi uma doença de pessoas normais. Até o Sérgio Veiga passou pelo mesmo. Em antecipação. Fica-se em antecipação. Agora, é óbvio que são... Se não fossem os grandes atletas que estão, nem o corpo os deixava recuperar tão rapidamente. Certeza. De certeza. Sacrificam-se. Posso te garantir. Exato. Podes garantir. Posso te garantir. Demora um bocadinho mais. Depois, são um bocadinho malucos e sujeitam-se e sacrificam-se por uns pontinhos, como tu estás a dizer. Mas estas coisas são... É engraçado porque são, mais uma vez, analogias com o MotoGP. E o doutor Mir dizíamos que... Dizíamos essa história que houve um... Acho que foi o Lorenzo, caiu a uma sexta-feira, foi operado sexta-feira, foi operado sexta-feira e no domingo foi correr. E fez quinto. Não é inacreditável, mas... E fez quinto. E fez quinto. Exato. Que é um pormenor importante. É engraçado, não é caso único. Muitos daqueles problemas com ossos partidos nas pernas, sobretudo, e que eram resolvidos com aqueles sistemas com arames por fora das pernas, foram desenvolvidos... Sim, como o Migdoune. O Migdoune teve. E foi a partir daí que se desenvolveu aquele método de tratamento, que hoje é comum, não diria banal, mas é comum, e foi uma vez mais a competição e a necessidade de resolver um problema específico de uma prova que tem muros e onde se anda há 380, que levou a que isso acontecesse. Há um boneco... Eu lembro-me sempre, e isso vai ficar marcado para sempre, que é o doutor Mir fala inglês, mas não é assim, não está tão habituado a dizer para o lance. O que tu tens, as 3 fraturas, se bem que não estávamos a considerar a do dedão do pé, mas as fraturas que tens nos pulsos, estou a normal, mínimo 2 meses, mesmo com a cirurgia. E depois ele olhava para ele e dizia, mas tu e os pilotos do MotoGP não são pessoas normais, por isso vamos tentar que vás à prova. E isso marcou e foi uma frase que deu muita esperança e muita energia para ele tentar e depois conseguiu. E foi um sucesso. Sim, e eu acho, estás a falar do Mir, é o Xavier Mir, da Catalunha. Exatamente. Que é um dos médicos que se especializa neste tipo, com mais concreto, de lesões, este tipo de fraturas, mas destes atletas de alta competição, portanto, que não somos nós, não são pessoas normais, eles recuperam, nós andamos com gesso não sei quanto tempo, semanas a fio com gesso e eles, às vezes, nem gesso põem e ao fim de uma semana estão a fazer ginásio, o que é impensável num comum mortal. Mas essa capacidade de entrega... ...de entrega... O Leste... Desculpa, desculpa, tenho interrompido. Não, diz-no. O Leste foi operado segunda-feira às 9 da manhã, não pôs tala, não pôs gesso, pôs só uma tala, na quinta-feira estava a fazer flexões em cima do curso operado. Mas é esse lado, exatamente, essa capacidade, essa entrega até, essa capacidade de resistência à dor, ao esforço físico, etc., que acaba por ajudar também na recuperação. São atletas. Exato, exato. São atletas da competição. Basta ver que, mesmo depois das piadas do Sainz e dos meus dois colegas de equipa favoritos, porque o Lando Norris e o Charles Leclerc o elogiaram muito pelo esforço que ele fez para ganhar aquela corrida, etc., o boneco que correu muito foi ele a mostrar o penso na barriga, da costura, que um de nós também tem, com a diferença de que esse, um de nós não faz curvas a 225 km por hora com órgãos a escolhar de um lado para o outro. Não. O que é o... Não, ele faz um bocadinho mais devagar. Ele já me disse que fazia mais devagar. Até aquele movimento, tipo, sabes, aquela rotação violenta que se faz ao sair da cama. A violência brutal. Às vezes mandar aqui um esticãozinho que é... Quantos dias são? Quantos dias são ao sair da cama? Um dia, exato. É um bocado. É o gesto de grito. É o gesto de grito. E, portanto, curiosamente, fazer assim... Já fiz caminhadas 10 km, fiz ali umas levadas na madeira que não custou nada. Mas se é isso... Mas depois há assim movimentos que... Isso é uma questão... Levadas é porque o levaram, não é? Levadas. Levadas aqui para fora. Ou o Nuno Pinto, pode se calhar explicar melhor isto. A posição em que os pilotos vão guiar, que é quase deitado, talvez incomode menos a este processo de dor e de resistência à dor. O problema é sair do carro. Nós vimos o tempo que ele levou a sair do carro. Sim, é isso. Acho que, e pelo que o Weger nos disse a semana passada, aquela posição sentada tradicional é mais desconfortável do que a posição em que eles vão atualmente, que vão basicamente deitados e a pressão é no rabo. E depois as pernas vão um bocadinho mais levantadas. Não têm os 90 graus. Isso, sem dúvida, pode ter ajudado. E pelo que eu falei um bocadinho com o pai do Sainz, acho que eles também fizeram algum trabalho de tornar, tentar tornar um bocadinho mais confortável, certeza que ele ia ali com aquele cinto do lado esquerdo da bacia um bocadinho folgado, não ia solto, mas de certeza que não ia tão apartado como é normal e que dava para desviar um bocadinho a bola central para o lado oposto do apêndice, sem comprometer a segurança. Mas acho que, e de certeza que foi drogado. Isso aí, no bom sentido. Foi medicamento de legais, não é? Medicado, medicado. Foi medicado fortemente. E há uma imagem dele, já no fim, desculpa, interromper-te muito, no fim da corrida de ele levantar o fato e ele tem uma... Uma fita de quinesioterapia. É uma compressa gigante que lhe ocupa quase a parte da parte ventral toda. Mas o próprio Carlos Sainz disse que tiveram inclusivamente de mudar a posição do banco, portanto o banco teve de ser refeito, a colocação dos cintos também e os pedais. É óbvio que tem de ser feito para lhe permitir fazer aquilo. Tiveram de mexer em tudo, sobretudo no pedal do travão, segundo eu. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa, fizeram tudo bem feito. Sim? Deu resultado, não deu resultado? Não, está tudo bem feito. O Fittsman é em que... Trabalho impecável. O campeão do mundo, que era líder de campeonato, ganhou hoje as primeiras corridas, não chegou ao fim. Foram quase dois anos sem abandonar um grande prémio. Abandonou, houve uma de verdinha da Ferrari, uma clara nem terceiro. E a corrida, teve ali um meio de corrida assim bastante... Não foi aborrecida, porque nunca é, mas assim como muito pouco para resolver, eu não ouvi ninguém a protestar que a corrida foi muito aborrecida este fim de semana. Porquê que será? Pois não sei. Eu acho que ficou provado que o problema das corridas não é bem o Verstappen. Também me parece, mas já me parece há muito tempo. Com o Verstappen de fora, não foi por isso que... Obviamente que foi... Houve ali um elemento extra de emoção, porque há um avançador novo, há gente nova ali a discutir os primeiros lugares, porque não há o Verstappen lá na frente, mas se nos abstrairmos das pessoas, dos nomes e dos carros, e nos focarmos apenas nas diferenças entre os pontinhos que andam ali à volta, esta não foi propriamente das corridas mais impressionantes. Porque os carros andaram sempre separados por 3 segundos, todos os carros, houve ali pequenas escaramuças, mas de resto foi uma corrida desinteressante. Aqueles lugares de pódi eventualmente, mas ali a vitória nunca esteve em causa, de tal maneira, Nuno, que vê se concordas com isto. O Sérgio Pérez diz que provavelmente, mesmo que o Verstappen na prova, o Sainz teria ganho. O Pérez disse isso? Não está bem. Diz que nós não tivemos ritmo para este fim de semana, não tínhamos, etc. E provavelmente o Sainz teria estado na luta pela vitória e teria ganho. Está bem, só ele é que viu isso, mas ele também sabe mais da Red Bull do que eu. Eu acho que ele não está bem, e está um bocadinho a defender o lugar dele, porque não pode deixar de ser um insucesso terminar onde ele terminou, estando num Red Bull. Agora, alguém aqui, alguém no grupo em que nós estamos, alguém acredita que com o Max sem prova a Red Bull ficava em 3º ou 4º, ou 4º e 5º? Acho que ninguém acredita nisso. Eu questiono até se teria... Isto é qualificação. Mas, se calhar, fiquei com a ideia, fiquei com a ideia, e é apenas uma ideia, que se calhar nos roubaram um grande prémio mais animado, em que podia haver uma luta entre o Carlos Sainz e o Max Verstappen. Se calhar o resultado... E sabes que, a minha dúvida é, o Carlos Sainz, com a necessidade de pressionar o Verstappen volta a volta, ou de se defender o Verstappen volta a volta, teria tido a mesma facilidade, mesmo, nós sabemos, e vimos isso com o Oliverman, em Gidá, de levar aquele carro até ao final, sem ele, piloto, sentir problemas, devido ao estado físico em que se encontrava. Essa é a minha dúvida. E os pneus, e os pneus, a maneira, claro, a maneira como ia ter que gerir a corrida era completamente diferente. E aí é que íamos ver se a Ferrari estava ao nível ou não, mas ficamos com essa interrogação, e é bom que fiquemos, porque nos anima para o futuro. Não podemos comparar os pneus do Sérgio Pérez com os pneus do Carlos Sainz, mas, ao que parece, toda a gente ficou alarmada, no bom sentido, com a forma como os médios do Carlos Sainz, que fez, e não podemos medir com os do Charles Leclerc, que fizeram menos voltas, ou do Piazza, mas o do Carlos Sainz, fizeram mais voltas, estavam no final daquele primeiro setinho, pelos vistos estavam bastante bem, melhor do que, inclusive, a Ferrari estava à espera. Portanto, eu digo, fiquei com a dúvida se teríamos tido uma grande corrida. Se calhar teríamos tido uma grande corrida, e o abandono do Verstappen, que nos deu um vencedor diferente, se calhar roubou-nos uma prova mais animada, a mais animada deste ano, que as duas primeiras, em termos de luz pela vitória, não foram. Foram mais atrás, mas pela vitória não foram. Mas foram mais animadas que esta. Muito mais, muito mais. E esse é que é o roubo, entre aspas. Nós achávamos que, sem Verstappen, o peletão a seguir nos ia dar uma grande corrida. E não deu. Essa é a realidade. Há uma explicação oficial para o sucedido, é o carro do Verstappen. A Brembo diz que o Red Bull sabe, algo que parece, é um problema hidráulico. Mas o que é que é um problema hidráulico? Que é um problema da equipa. Que é um problema da equipa. De montagem, e que já aconteceu o mesmo com o carro do Leclerc no Bahrein. Sim. Porque foram problemas, não exatamente iguais, mas foram problemas. Porque a Red Bull passou a usar Brembo esta época. O fornecedor é o mesmo da Ferrari. Não sei se também é o vosso. Acho que só uma equipe é que não usa Brembo neste momento. De forma um... Eu tinha essa dúvida. Não sei qual é, mas só uma é que não usa Brembo. Usa Carmon? Acho que é a McLaren. Não usa Brembo. Usa Carmon Industrie? Sim. E depois uma combinação, há quem usa isso com pastilhas e pinças AP, há ali algumas... Misturas. Variações. Então, só para que eu não queira enganar ninguém, à Sky Sports, o Pérez disse Absolutely, I think as... Portanto, acho que nós, como equipa, simplesmente não tivemos ritmo hoje. O colega de equipa dele não teve nenhum. Ele disse nós, como equipa. Ele e a equipa dele. Do carro dele. Ele não pode falar sobre o outro que nem duas voltas fez. Diz que estavam com problemas desde sexta-feira, etc, etc, etc. Nós só temos uma certeza. É que o Max, mesmo teoricamente com problemas de travões desde o arranque, na primeira volta, não desfez a vantagem de... Não construiu a vantagem de mais de um segundo para ter... Saindo-se fora da possibilidade de usar o DRS, mas conseguiu mesmo assim ganhar algum terreno. A partir daí, não podemos saber, até porque a ultrapassagem acontece logo na volta a seguir. Teoricamente, numa altura em que ele já tem problemas mais agressivos no travão. O que parece prendia. E depois acontece o que aconteceu. E prendia de certeza, não é? Daquilo ficou a arder é porque o disco estava a fazer fricção no... Comparou a andar com o travão de mão puxado. Exatamente, ele comparou a andar com o travão de mão puxado. Sim, parece que a pinça ficou a agarrar. De um lado só. De um lado só. Parece que a pinça ficou a agarrar no travão. O Vítor esteve em Portimão, talvez não se tenha percebido disto que aconteceu, mesmo no final do Grande Prémio da Austrália, há um momento particularmente emocionante, que é um acidente que envolve o George Russell. Se eu te apresentar o incidente desta forma, o George Russell despistou-se e quem foi penalizado foi o tipo que é à frente dele. O que é que diria? Mas tocaram-se? Envolveram-se? Não, não. Ora aí está, ora aí está. Muito bem. Só vendo mesmo. Então, o que aconteceu, aparentemente, foi que o Alonso fez o chamado break test ao George Russell. Estava a defender uma posição. Estava a defender uma posição. Desacelerou mais cedo, travou mais cedo, a telemetria mostra que fez algo diferente do habitual. Ele está a defender uma posição. Eu, não sendo uma manobra, obviamente não sou ninguém para julgar o que aconteceu, não sendo uma manobra, não é ilegal travar, ainda, à frente de quem quer que seja. Exatamente. Fez o suficiente para defender a sua posição, que naquele caso implicava que o adversário não saísse colado a ele porque os Fórmula 1 têm uma coisa chamada de RS, que é uma asa que abre atrás. E que o ponto de detecção era exatamente a seguir, exatamente a seguir aquela sequência de cura. O que aconteceria com probabilidade elevada é que o adversário dele, que era o George Russell, se saísse colado a ele, é possível, é provável até que o conseguisse ultrapassar ou pelo menos ameaçar no final da segunda zona da RS. Que era a mais longa de todas, para além de mais. Então ele fez uma coisa que não me pareceu nada, não me pareceu pouco inteligente, foi, deixa-me desacelerar nos aos dois, nesta curva, neste ponto de detecção, que o primeiro é retomar a velocidade que vou ser eu e ele vai levar algum tempo para me alcançar. Acontece que isto foi entendido como uma manobra antidesportiva e penalizável. Condução errática. Condução errática. Mais concreto. E perigosa. E perigosa. E perigosa. Posso falar? Claro, claro. O que vem no regulamento é parte errática. É assim, vamos supor que o que está a acontecer aqui é o colégio dos comissários. Estão aqui quatro pessoas que... Nós quatro? Nós os quatro. Eu sou o Johnny Herbert? Não. O Johnny Herbert é o Nuno Pinto. Por que razão? Espera. Sabes como é que dizem os ingleses? Shots fired. Espera. Espera. Quando surgiu no colégio dos comissários a pessoa do piloto foi exatamente para julgar estas situações. E eu se fosse membro de um colégio de comissários sendo da parte vamos dizer civil ou se quiser da parte que sabe a lei de trás para a frente e de frente para trás mas nunca tive a experiência naquele caso de sentar no Fórmula 1 iria ter muita atenção naquilo que o piloto que está no colégio dos comissários tem para me dizer mais do que qualquer outra coisa mais do que a interpretação da lei que eu poderei fazer a seguir mas antes queria ouvir a opinião do Nuno Pinto que é o Johnny Herbert que já se pegou com o Alonso por causa de umas coisas que disse a propósito do Fernando Alonso na televisão inglesa nem vou por isso em causa que era a opinião do Nuno Pinto já me chamaram coisas piores pronto mas olha pronto é assim eu acho que é uma vergonha e é uma desgraça absoluta para o nosso desporto esta penalização só para estabelecer a base depois se eu algum dia estiver no colégio de comissários e até era uma coisa que eu gostava de fazer as minhas avaliações nunca vão ser influenciadas por eu ser amigo ou inimigo das pessoas que estão ali dos pilotos que estão ali e neste caso houve claramente maus fígados do passado que tiveram muita influência nesta decisão e a nacionalidade do comissário e do piloto queixinhas também tiveram influência agora o que eu digo é o que aconteceu ali que é não mais do que o que vocês começaram a explicar um piloto procurar defender a posição por preparar a saída da curva e ao mesmo tempo prejudicar um bocadinho a curva do piloto que vai atrás é uma das coisas que nós aprendemos nos kart sair com 6 ou 7 anos que é das coisas mais básicas aquele desacelerar antes ou no apex até dar uma travadelazinha um bocadinho mais no apex para o piloto de trás ser surpreendido mas ao mesmo tempo demorar a acelerar aprende-se nos kart a mim fizeram-me isto no troféu de Odivelas de kart e eu que não sou o George Russell subi pelas costas do gajo que ia à minha frente que era o primeiro e que acabou por ganhar o campeonato que era o Vítor Carreira e que muito inteligentemente fez-me exatamente isso e eu subi-lhe para as costas e fiquei de fora e aprendi ali e isto é das coisas mais básicas do desporto automóvel um break test ou uma manobra perigosa teria sido o Alonso travar a meia da reta e o Russell ser surpreendido de tal maneira que ou lhe acertava ou tinha que se desviar e ia para o muro para não lhe acertar não foi nada disto que aconteceu e o que aconteceu e era o que eu diria como Johnny Herbert ao Russell era tu viste o Alonso a desacelerar foste goloso quiseste ainda te aproximar mais dele e ficaste tão perto que não contaste que ias perder apoio aerodinâmico perdeste o controle do carro e esmerdaste contra o muro pá, temos pena é um azar mas a culpa é só de quem vem atrás não há maneira nenhuma de ser do Alonso e abrimos aqui um precedente inimaginável que é agora o piloto que vai à frente tem que estar preocupado com o que pode acontecer em situações normais e isto volto a dizer é uma situação absolutamente normal de corrida que acontece em todas as categorias tem que estar preocupado com o que vem atrás e mais uma vez a decisão foi influenciada pela consequência se o Russell tem feito só um peão eu garanto-vos que isto nem tinha sido analisado como houve aquela espetacularidade do acidente e como falharam em meter uma bandeira vermelha numa altura em que era preciso e não concordo fizeram este folklore fizeram este folklore daí o Sérgio teria dito há pouco que aquilo não foi exatamente um break test foi considerado pela opinião mas atenção mas dizem que nem tinham a certeza que se podiam considerar não falam em break test eu estava a falar daquilo que as pessoas comentaram não foi um break test não foi exatamente o break test o que é que não concordas? com a bandeira vermelha ou o virtual safety car a consequência é exatamente a mesma os pilotos são obrigados a desacelerar da mesma maneira portanto mas na classificação não é? não porque essa é outra questão mas isso é se bem que eu não acho que quando o Russell pede a bandeira vermelha não está a pensar na classificação não está está em pânico porque está no meio da pista está em pânico obviamente não ó João e há uma diferença com a bandeira vermelha o medical car pode entrar com o virtual safety car tem que esperar que passem todos ora bem essa é outra questão eu já leia eu já leia isso mas deixa-me voltar só à questão do nós estamos a estamos a dizer que esta decisão e eu concordo plenamente é errada não sabemos se o Johnny Herbert como é que o Johnny Herbert votou nós temos de lembrar daquilo que aconteceu com Nuno até o Emanuel Epirro fez o favor de dizer às pessoas quando foi o Fettel e o Hamilton no Canadá que tinha votado contra a decisão não sabemos se o Johnny Herbert foi ele que votou o favor ou contra aquilo que me parece é que e foi por aí que eu quis começar se eu estivesse na posição do italiano e do norte-americano que faziam parte do comissário porque o comissário local não tem direito de voto atenção teria olhado ouvido tentado entender ao máximo aquilo que o Johnny Herbert queria passar e se calhar seguir a posição do Johnny Herbert não me preocupando tanto com a leitura do regulamento há no entanto duas coisas em tudo isto que me parece que é preciso esclarecer os comissários não analisaram e a lei agora vai por aí a consequência de um acidente analisaram porque houve o acidente ou seja a decisão da penalização não teve a ver com o resultado final do incidente mas a minha dúvida é se não tivesse havido um incidente eles teriam analisado não teriam descoberto tenho a certeza não é aquilo que eu disse João se ele tivesse feito um peão só se calhar não tinham analisado não essa é que é a questão essa é que é a questão depois o que dizem é que o Alonso travou fora de sítio pôs uma mudança abaixo e que isso é normal pode fazer isso tudo mas nada na regra exatamente nada na regra não é errática não é errática mas mas nada daquilo foi errática não há nenhuma volta igual o Nuno disse uma coisa que para mim é fundamental mas não há nenhuma volta tão diferente quanto aquela o George Russell depende fez alguma simulação ou tentativa de defesa acho que há ali um detalhe que George Russell não fez nada portanto o George Russell não 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 executou na pista qualquer manobra defensiva de última hora para evitar o contacto ele foi a excedência o contrário percebeu que se podia aproximar e essa é que é a questão agora não se pode dizer que eles só decidiram isto porque houve houve a situação não a regra hoje em dia permite fazer isso eu tenho dúvidas é que a situação tivesse sido analisada se o George Russell não tem ficado de rodas para o ar ou para o lado durante o incidente há só um detalhe que eu queria acrescentar que que eu achei achei interessante e todos nós sabemos da inteligência do Alonso a reagir a estas coisas primeiro Ah San Martino não recorreu pois não não recorreu porque não vale a pena Sérgio pronto mas eu ia eu ia eu ia também discordo e era outro ponto e também que o Sérgio disse que era outro ponto eu também acho não sei porque é que não vale a pena não vale a pena sabes porquê mas eu posso explicar porque é que não vale a pena pera lá eu não eu posso explicar porque é que não vale a pena porque os comissários tinham o vídeo tinham a telemetria tinham tudo tu a única hipótese de recorrer é se puderes apresentar provas novas e as provas já foram todas apresentadas não há mais do que aquilo se eles mesmo com as provas todas e com e com tudo que é evidente decidiram assim o que é que tu vais apelar é melhor concentrar é estar a bater no seguinho é admitir pá estes gajos não percebem nada disto bora vamos para a frente que a equipa ao fim e ao cabo acabou por marcar os mesmos pontos o que é interessante eu sei onde é que tu vais a seguir e entendo mas se tu fores ver a generalidade dos pilotos ninguém entende esta decisão pilotos até de outras categorias o único piloto que aceitou esta decisão foi o Johnny Herbert não há mais nenhum no mundo não temos a certeza que aceitou mas a partida fez parte da decisão claro onde eu acho que o Alonso deu um argumento que se virou contra ele foi depois do acidente mas ele teve problemas mesmo teve isso está demonstrado está ele teve problemas eletrónicos no acelerador assim que há o acidente ele vai para o rádio queixar-se que está com problemas no acelerador é uma coincidência tramada mas tu como é que ele não se queixou antes do antes do antes do acidente acontecer tu viste o on-board a seguir e o on-board de quando ele se está a queixar de que está com problemas vê desde o acidente até ele parar no parque fechado e vais perceber que aquilo não é simulado ele estava mesmo à rasca com o acelerador eu não tive oportunidade de perguntar se ele já tinha o problema antes ou não mas também consigo entender que se ele tinha o problema antes e estava totalmente focado em defender a posição não se tinha queixado desse problema não tinha mais do que fazer e depois a seguir começa a ser até audível se ouvires o on-board percebes perfeitamente que ele tinha ou que ficou com o problema depois daquilo até pode ser coincidência que seja só a seguir mas não foi não foi marcaquice para justificar nada Vítor Martins isto o PECO Marcas é assunto também para levar dois meses a debater como este ah sim isto vai fazer correr reixtil e o que vale é que foi PECO versus Marcas em vez de ser Marcas versus PECO porque senão a coisa era pior eu acho que situações destas são sempre muito muito difíceis de gerir e eu acho no caso concreto de MotoGP no ano passado falámos muitas vezes desta questão das penalizações os regulamentos nem sempre são muito claros eu estava a ouvi-los agora falar e quando são errática eu acho que dá aso a muitas interpretações não é fácil exato portanto os regulamentos nem sempre são muito claros e pior do que isso é que não sei se acontece na Fórmula 1 não acompanho com tanto foco como MotoGP uma coisa que me chateia bastante é que muitas vezes este tipo de decisões seja da direção de corrida de colégios de comissários seja do que for não é claramente explicada falta de transparência e às vezes nós enquanto profissionais temos alguma dificuldade em processar o que está a acontecer eu imagino os fãs em casa ou no circuito ainda menos percebem o que está a acontecer portanto eu acho que primeiro os regulamentos iam ser perfeitamente claros e cada decisão explicada claramente a dizer este piloto foi penalizado porque o regulamento diz isto ele não cumpriu chegou lá 30 km hora mais depressa ou travou 100 metros antes ou o que seja a decisão pode ter sido errada mas pelo menos as pessoas podem elas próprias saber porque é que a decisão foi tomada porque é que alguém tomou a decisão naquela direção depois quando estas penalizações envolvem uma situação de corrida em que pilotos estão a disputar uma posição de topo se sucederem frequentemente os pilotos começam a pensar duas vezes antes de fazer uma ultrapassagem nós não queremos isso claro nós queremos as corridas mais espetaculares são aquelas em que os pilotos andam de taco a taco de curva para curva travagem para travagem espontaneamente corridas é isso agora se começas a castigar quem tenta aproveitar um buraquinho para meter a roda então mais vale fazer tipo a ilha de men vai um de cada vez e pronto quem fizer o melhor tempo no fim ganha mas sabes que a razão por qual eu acho que Alcine Martins devia ter apelado é não pela pela razão da penalização ou seja não precisariam de demonstrar que a penalização foi errada mas sim pela razão da quantidade neste caso segundos que foi aplicada a penalização porque antes de darem a penalização eles consideram que o Alonso não fez nada de errado ou seja nada de errado na perspectiva de prejudicar o outro piloto e levar o outro piloto a ter o acidente mas mesmo assim penalizam-o duplamente penalizam-o com 10 segundos e acham que esses 10 segundos não são suficientes e por isso vêm dizer que quando a situação é demasiado grave e eles consideram que esta situação é demasiado grave dão-lhe um drive-thru que como não há tempo para cumprir o drive-thru é convertido no tempo normal de Paras das Box nos 20 segundos é por aí que eu acho que Alcine Martins devia ter ter apelado na perspectiva de dizer como é que é possível nós aceitamos que de facto vocês têm os dados e perante esses dados tomaram esta decisão agora se vocês acham que isto não contribuiu de forma alguma porque é claro naquilo que eles dizem e escrevem para o incidente que podia ter resultado em consequências mais graves para o George Russell por que razão é que o nosso piloto é penalizado no dobro daquilo que seria aceitável e isto leva-me à questão que eu venho a dizer desde domingo isto tem de certeza absoluta uma outra história que nós um dia iremos saber e que não me parece que se fique só a dever é este incidente entre o George Russell e o Fernando Balonços há aqui uma outra vontade qualquer que me escapa vai de encontrar o que o Vítor estava a dizer se não explicam não há transparência e depois não só eu não conheço o regulamento de Fórmula 1 mas o regulamento de MotoGP não atribui uma penalização específica a cada tipo de é discricionário é discricionário o que também deixa aqui margem a que o erro que possa acontecer possa ser maior do que aquilo que poderia ser a única coisa que aconteceu este ano é que aquilo que normalmente era penalizado com 5 segundos agora é penalizado com 10 mas desta vez até nem foi penalizado com 10 foi penalizado com drive-thru no parágrafo anterior ficam duas perguntas feitas pelos próprios comissários que são respondidas de maneira a que não haja razão de penalização para o Fernando Alonso e depois dão-lhe o dobro da penalização que seria normal isso é que para mim é estranho o assunto ainda vai continuar a ser falado até porque tenho a certeza que nos próximos grandes prémios e cada vez que existir uma situação parecida se vai falar de um assunto Pedro o lance para além de não concordar com a penalização a maior preocupação dele era e ao próximo driver's briefing esse pecado vai ser e dá para imaginar mas o acidente envolve os amiguinhos das viagens e das passagens ainda por cima grandes amigos mas também envolve aqui Mercedes contra Aston Martin e as coisas já estiveram mais harmoniosas já estiveram mais harmoniosas por isso é que eu estou a dizer que isto tem outras consequências de certeza absoluta agora não ouvi ninguém dizer outra coisa e mudar o muro da curva número 6 não? já se fala há um tempo mas porquê? mas porquê? o muro está lá bem mas todos os anos alguém lá vai marretar então mas para isso é que se me dá os muros todos do Mónaco de uma ponta à outra não exato não quem fez a curva pelo asfalto não foi parar ao meio da pista aliás o Alonso passou lá perto no Estrella sim e o Algar também lhe assortou na Fórmula 2 mas como assortou com menos força o Albon também lhe deu do outro lado não sei Alonso tu alguma vez viste uma pick-up ficar sem treino de aterragem? sem o quê? sem treino de aterragem? não vou pedir a Margarida e a Miguel para recuperarem o momento que houve na corrida das trucks da NASCAR no Circuito das Américas e vou pedir a vossa atenção primeiro para tudo é pista assim que o vídeo começar a andar vão perceber primeiro tudo é pista e quando disser tudo é pista é mesmo tudo é pista e depois vamos voltar aqui neste grande partida a recuperar o nome da família Andretti não dá um toque na traseira do Ross Chastain votamos ao chadilho do número 7 da Spire ou isto é um as traseiro para Marco Andretti não sou pneu e vamos para o prolongamento isto vai voar a corrida para o prolongamento bandeira amarela o que é que se passou ali com o Marco Andretti bandeira amarela prolongamento nesta corrida aqui está olha todo bonito espetáculo para o Museu Andretti olha esta eu acho que nunca tinha visto é que repara eu já vi as traseiras estarem arrancados em grandes acidentes neste caso parece que simplesmente andou está tão perfeitinho ali parece um alter para levantar no ginásio e o Marco sei não há muito que ele possa dizer para dar a cabeça nossa Davi está cheio da força passou já vemos já é a fase final ele vem já os peões portanto foi uma quebra catastrófica ali do eixo traseiro depois vai ali a rolar como se nada houvesse e ele fica a olhar mas o que é que se passou pronto e para ali para que está temos ali o amortecedor é que arrancou amortecedores tudo agora de outro ângulo já vai aqui uou quase parecia uma cena de um filme é que ele sai e pronto e repara que não vai em frente tipo diz não quero ir contigo e vira e lá vai ele é cada uma só e é daquelas coisas que é mesmo só o Marco Andretti ainda por cima é que normalmente as pessoas dizem comparado com o pai sobretudo com o avô talento bem mais baixo mas também rapaz coitado ao longo da sua carreira tem alguns incidentes muito estranhos bom importa lembrar nessa altura que eu já vi o Sebastião Boema e ficassem o eixo da frente na reta da China não foi o eixo foram as duas o eixo ficou lá o eixo ficou lá mal comparado este eixo quase tocava no eixo mas nem podemos dizer que era um a trajetória não foi má do eixo mas não foi numa curva aí podíamos dizer ah era numa curva para a direita eles não estão habituados não estão habituados não mas eram para a esquerda não a curva anterior e a próxima eram para a esquerda algo que se passou de muito estranho nunca tinha visto nada assim não já tinhas visto? nos rallies já haviam os anos ah não não pera é depois de acertar é depois de acertar em alguma coisa isso é uma especialidade de alguém que nós conhecemos isso é outra história isso é outra história também 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 vi na perspectiva do utilizador Vítor há memória de alguém que perdeu uma roda durante as corridas de motos? não não rodas não às vezes acontecem assim coisas mais recambolescas às vezes as motos perdem os pilotos e continua direitinho às vezes uma moto sozinha na pista acontece o mesmo no hipismo exato não rodas não mas falando de transmissão não é muito comum mas também acontece de vez em quando partiriam-se correntes de transmissão o Maverick teve um problema agora na corrida na transmissão mas neste caso na caixa de velocidades não conseguiu engrenar a sexta em plena reta e depois também não engornou mais nada quando engornou a segunda para tentar ver se aquilo desbloqueava acabou por cair a roda bloqueou e caiu na curva 1 sim, às vezes há acidentes insólitos mas com peças a cair em das motos não felizmente se houver tempo gostava só de lançar um tema que me fez particular confusão que me vai fazendo particular confusão à medida que as coisas que a aerodinâmica vai avançando e nas motos está incrível com a quantidade de asas que tem qualquer dia aquilo parece um Maza Delta com duas rodas mas na Fórmula 1 a coisa está de facto a atingir uns níveis completamente absurdos que é pronto e o Vitor poderá falar do lado das motas mas acho que também de vez em quando também podemos abordar o que se passa na Fórmula 1 que é nós assistimos frequentemente a que os carros perdem eficácia porque o chão ficou amalgado por dar um toque no num corretor agora nós nesta prova assistimos ao carro do Pérez perder eficácia porque segundo ele e segundo a equipa o fundo do carro ficou com um bocadinho de uma viseira colado isto começa a atingir a fase do ridículo quando um bocadinho de plástico estraga a eficácia de um Fórmula 1 estamos a atingir a fase do isso já aconteceu nas motos tenham lá calma onde é que a gente vai parar qualquer dia vem um papelinho de arreboçado e o carro perde dois décimos por volta vou deixar os especialistas falar mas esta aeronáutica é invertida qualquer coisa influencia o desempenho aerodinâmico do Mado está bem mas no dia em que um papel não é arreboçado de atirar um avião abaixo temos que parar um bocado para pensar o que é que se está aqui a passar se atrapalhar esse ponto pode acontecer aconteceu ao Jack Miller o Fábio Cortararo tirou um tear-off que atirou fora e a Ducati engoliu o tear-off que tem aquela entrada de arreboçado mas isso é para as entradas de arreboçado e tapou a entrada de arreboçado e portanto não havia potência mas aqui as condutas de travão acontecem com frequência logo a seguir a acontecer aquilo de Verstappen na primeira paragem o Ocon tinha um travão a ferver porque tinha entrado um tear-off para a entrada do travão quando falamos de entradas de arreboçado percebe-se porque aquilo tapa e a coisa aquece agora quando um tear-off estraga a eficácia de um fundo de um carro já estamos a atingir um ponto de loucura nada disto faz sentido nada disto começa a fazer sentido no fundo é mais uma vez culpa do Alonso também foi um tear-off do Alonso e sei que merecia uma penalização estás a ver mas pronto independentemente não sei foi porque estavam distraídos não davam-lhe também por isso independentemente disso acho que estamos a atingir um ponto quer dizer aquilo são carros milhões e milhões e e é uma película de plástico que tira sei lá dois, três décimos por volta e que não permite que umas boas estão de pneus eu acho que esses dois, três décimos são não, isso sou eu a mandar para a mesa não sei quanto é a equipa não disse a equipa não disse mas a verdade é que segundo o Pérez não permitiu extrair o potencial que o carro tem não faz sentido não faz sentido não faz sentido mas há uns anos atrás tínhamos aquelas serrinhas todas nos fundos e aqueles penduricalhos todos e também perdias um daqueles e lá iam dois ou três décimos à vida mas perdias um daqueles porque tinhas mandado uma mocada num corretor e isso tinha sido uma repilotagem não era por causa de um bocadinho de plástico que tinha ficado ali preso o Jô perdeu uma aba do Maza em cima de um corretor isto traz mas isso é digamos no limite é um erro de pilotagem foi para lá dos limites do que devia foi culpa do piloto não é o piloto ir ali descansadinho levar com um bocadinho de plástico e ficar com o carro desgraçado é ridículo isto a necessidade absoluta das pistas cada vez estarem mais limpas não é limpa é um piloto que tira aqui e tira para trás já não falo sequer disso no resto tudo ou então os pilotos têm que andar com o saquinho é normal já se falou já se falou nisso já se falou já se falou tem que se resolver o problema das tier-offs agora estou totalmente de acordo contigo na parte de entradas da arpa tapa como também já aconteceu ter um plástico de uma sandra de um espetador estragou a corrida acontece é um azar agora estamos a chegar a um nível extremo e é verdade mas qual é a solução esse é que é o problema é que agora os fundos são de tal maneira trabalhados e têm tanta importância talhar aquilo efetivamente prejudicou um bocadinho não foi de certeza dois ou três décimos de segundo alguma coisa pode ter acontecido eu ouvi uma versão diferente eu ouvi que tinha sido ele a ir a um corretor que tinha danificado um pouco o fundo mas não sei se é verdade ou não e não estou a pôr em questão digamos que a versão oficial foi o tear-off pronto sim a versão oficial foi o tear-off não estou a pôr em questão agora é um bocadinho o que eu digo eu acho que estamos tão dependentes da aerodinâmica que mais uma vez eu acho que tinha que ser dado um passo no regulamento seguinte para tornar tudo mais simples porque se os carros andassem 3 ou 4 segundos mais lentos ninguém ia notar em termos de espetacularidade e podias ter corridas melhores porque o que está a acontecer e vai acontecer nos próximos dois anos é que cada vez vai haver mais ar sujo mais difícil de seguir mais só ultrapassagens com DRS e mais destes pequenos problemas que é o Alas também foi à gravilha e perdeu há uma medida fácil imediata e extremamente impopular que é estabelecer uma altura mínima ao sol será altamente impopular mas pode resolver muitas destas coisas mas continua-se a depender a tendência aerodinâmica não e o ar sujo não agora ias resolver só o purposing e aquela procura dos fundos flexíveis e dessa e as pancadas nos corretores também mas veja e as pancadas também mas perdias muito do efeito sim não os carros tornavam-se muito mais lentos podemos obrigar asas de especificação totalmente de série para todos os carros na Fórmula por favor e para tudo que é de série na Fórmula por favor não essa é a questão o que é que podemos fazer mas as asas já trazem pouco João no fundo as asas trazem 20% voltamos para o fundo plano dizemos assim os canais Venturi têm esta dimensão esta profundidade este aperto do ar esta saída podemos impor isso não o problema é que estamos e estamos dependentes da aerodinâmica não é de agora estamos dependentes da aerodinâmica há 50 anos quase hoje em dia as ferramentas que estão ao dispor dos técnicos é que são se calhar mais idênticas e acabam por levar todos num caminho muito aproximado e cada vez a eficácia e as coisas acontecem mais depressa é muito não é preciso testar não é preciso testar testa-se no virtual e se no virtual não dá resultado nem sequer se vai para o lado pois às vezes naquilo que é a realidade virtual também não dá resultado mas entretanto já se deitou fora 100 ideias que não foi preciso levar para a pista mas essa ideia dos extremos dos extremos que estamos a chegar em termos aerodinâmicos está a acontecer também em MotoGP e garantidamente vai mudar de 26 para 27 de 2026 para 2027 os regulamentos vão mudar e esse é um assunto que está a ser abordado não sei exatamente o que é que vão fazer porque é difícil restringir porque nós quando falamos em aerodinâmica pensamos em asas mas tudo o que diz respeito ao fluxo do ar é aerodinâmico o próprio piloto faz parte da aerodinâmica da moto o capacete do piloto o capacete das mãos tudo portanto é um algo muito mais abrangente portanto eu não sei exatamente o que é que eles vão fazer uma coisa que eles podem fazer e que não acontece no atual regulamento é que o regulamento apenas legisla sobre a carnagem dianteira daí vermos tanta criatividade na parte de trás da moto aparecem asas assim assado verticais horizontais quadradas e não sei o que e todos os outros apendem-se a aerodinâmicos aerodinâmicos têm vindo a aparecer no braço oscilante na roda da frente na roda de trás nos apoios exato esses não estão legislados a KTM experimentou um aileron no guarda-lamas dianteiro num dos testes pré-temporada portanto nada a isso eles podem fazer nesse aspecto o que quiserem porque o regulamento não o impede o atual regulamento portanto eu creio que o próximo regulamento o que vai fazer é esclarecer muito bem que áreas da moto estão sujeitas ao regulamento portanto onde se podem fazer alterações ou não porque eles estão limitados atualmente a dois conjuntos aerodinâmicos que são aprovados no início do ano e de resto mas o Nuno Pinto falava em fazer alterações os carros vão ficar dois ou três segundos mais lentos por enquanto porque eles depois vão arranjar a outra coisa este regulamento foi aquilo que foi pensado com mais detalhe para em termos aerodinâmicos evitar excessos de eficácia vamos chamar assim para usar uma linguagem mais comum e mesmo este regulamento que foi pensado por gênios da aerodinâmica e gênios da engenharia que fizeram carros campeões do mundo que foram campeões do mundo com esses carros não resultou porque o gênio de todos os outros dos dez engenheiros aliás dos engenheiros especialmente de um e dos seus amigos que trabalham com ele levou a que rapidamente a situação fosse revertida claro esse é o maior desafio do próprio do próprio regulamento e do próximo regulamento de 2026 que tem outros desafios tornar os carros mais leves não sei como tornar os carros mais pequenos será mais fácil esse tipo de desafios é importante agora não é fácil combater a questão aerodinâmica a não ser que se vá por um caminho de muita igualdade de componentes e eu preferia não o ter mas percebo que aquilo que o Sérgio diz mas dava melhores corridas pois daria melhores corridas não tenho a mínima dúvida olha basta basta comparar desculpa basta comparar as corridas não o que é que foi a corrida as corridas de Fórmula 2 e a de Fórmula 1 na mesma pista sim mas essa não é a Fórmula 1 nunca foi isso a Fórmula 1 nunca foi carros iguais nunca foi quanto muito a determinada altura foi motores iguais e mesmo assim havia raríssimas sujeções nós tivemos mas há muita coisa que tu não vês que não é visível e que o fã não vai ver e que podia ser standardizado e que ia ajudar as corridas agora aí está exato nós lá em Baixa Portimão logo na quinta-feira tivemos o Marco Marcas lá no estúdio e eu fiz incrível e eu fiz nenhuma pergunta nesse sentido da mudança dos regulamentos as motores tornaram-se muito complexas os ride-ite devices os all-shot devices as asas e tudo mais e ele deu-me uma resposta que eu não estava à espera e com a qual concordo totalmente ele diz o que está a acontecer agora é que estamos a evoluir as motores no sentido de ter uma moto perfeita eu preferia que evolíssemos as motores no sentido de termos corridas espetaculares uma coisa não é compatível com a outra essa é a questão e as motores perfeitas como eu dizia são muito difíceis de pilotar as motores naquela transição das dois tempos para as quatro tempos das MotoGP tornaram-se fáceis não para nós mas mais fáceis de pilotar do que as dois tempos mas entretanto com todas essas complexidades voltaram a tornar-se muito complicadas os procedimentos e tudo mais e por isso eu estou muito expectante em relação àquilo que poderá ser o próximo momento às vezes uma coisa que ao invés de MotoGP é a facilidade que eles têm de trabalhar mais ou menos isto foi um trabalho de sapo do Eduardo do hotel durante meses mas conseguem fazer coisas que nós se tivéssemos agora um grande campeão de Fórmula 1 nunca conseguiríamos mas já foi muito mais fácil em MotoGP agora também está tudo muito muito controlado parece uma ditadura daquelas lá mal antiga vamos voltar na próxima semana com mais um grande partida tenho que agradecer aos estes amigos que estiveram connosco São Carlos Costa o Vítor Martins o Nuno Pinto casa cheia foi um privilégio podermos estar com vocês não se esqueça que há a Rally Safari esta semana boa Páscoa para todos a partir já de amanhã às 7 da manhã com a narração de David Attenborough detrás das longas estepes africanas há também NASCAR em Richmond e há a Corrida de Fórmula em Tóquio não sei onde é acho que é em Tóquio no Japão é a forma é em Tóquio é em Tóquio estreia estreia em Tóquio aquelas coisas elétricas que da hora reticaram o Nuno Pinto isto é um piloto português tem um piloto habitualmente na luta pelos isso é outra coisa voltaremos olha e ficámos sem tempo a falar da Williams eu ainda quero falar da Williams mas tens tempo podes falar não, não podes falar o Verstappen disse não, não é longo é longo o Verstappen disse que se tivessem feito o mesmo a ele ele tinha partido o carro todo antes de o entregar ao colega exato ora aí está o único que falou com o coração não, mas disse que era a brincar e que compreendia a seguir acrescentou isso era, era mas foi porque só disse isso parece motivo compreensível parece motivo compreensível ponto final deste grande partido obrigado por ter estado connosco marcamos encontro na próxima semana um abraço tchau tchau